Boa tarde, Jardim 2, tudo bom? Espero que sim. Hoje é segunda-feira, dia 10 de hoje, 2020, tá bom? É o dia de hoje. Nós iremos usar a nossa apostila. Pode pegar a apostila de vocês aí. E abrir a apostila na página 60, tá bom? Página 60. Essa daqui, ó. Página 60. Abre a apostila, coloca o nome de vocês, tá bom? Vou mostrar pra vocês o vídeozinho. De onde vem a lã, tá bom? O vídeo. Você vai ligar ele pra vocês ouvirem aí e verem. Abre a apostila, coloca o nome de vocês. Abre a apostila, coloca o nome de vocês. Vamos, não conseguiu ouvir? Dejeitinho. Vou ler o poeirinha pra vocês, tá bom? Estou fazendo poesia. Como quem faz esta meia? Como quem faz esta meia? Poesia em meia, tecidas? Com pontos de tricô, em renda. Ponto de lenda. Faço aqui esta poesia. Que é peço, 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 espaço, pintando um ponto de beijo. Com a malha. Desde abraço. Ai, tia Sandra, eu não entendi nada do que você acabou de ler. O que que eles estão falando? Faz poesia. Lã, meia. Eles fazem uma meia, teste a meia. Ele tá falando com pontos de tricô e renda. Né? Eles fazem a poesia. Pontos de beijo. Tricô. Vocês já viram o tricô na vida de vocês? Não, né? A tia Sandra vai mostrar pra vocês agora. Vou mostrar. É um nome dele que se chama T.A. Vou mostrar pra vocês. Eu fiz um aqui, tá? Não dá pra vocês fazerem em casa. Se vocês não iriam conseguir fazer, ó. Esse aqui, ó. O nome disso aqui se chama T.A. Simplesmente isso aqui é um papelão. Tá vendo? Um papelão quadradinho. Na lateral, a tia cortou, ó. Fez vários cortezinhos. Tá vendo? E eu passei a lã. Olha aqui atrás, ó. Passei a lã de um lado para o outro. Ficou tudo assim, ó. Tá vendo? Aí eu venho com esse fiozinho de lã. E passo um por cima, um por baixo, um por cima, um por baixo. Até chegar ao final e puxo. E vou fazendo pra lá e pra cá, ó. Pã, 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 pã. E vai ficar assim, ó. Como fica, tá vendo? Isso se chama T.A. Costura. Você viu, ó. De uma linha, tá vendo? De uma linha simples linha, a tia você vai conseguir fazer isso aqui, ó. Tá vendo? E assim é como que se faz o cachecol, a toca, né? Se não tem cachecol, não tem a toca. Então, é assim que faz, ó. Viu? Essa daqui é uma das formas que a gente consegue fazer. Tem gente que faz com uma agulha, né? Tem T.A. desse daqui, ó. Que ele é enorme, bem grande. Aonde faz aqueles tapetes grandão, né? Bem gigante. Então, passando pra lá e pra cá, como é que fica, ó. Tá vendo? Fica desse jeito. Fica bem legal. Vamos virar pra página 66, tá bom? Na página 66, eu vou colocar o nome de vocês. Nós iremos completar na página algumas palavrinhas que aparecem na nossa poesia, tá bom? Mas antes, coloque o nome de vocês. Vamos lá. Na página 61, lá tem a letrinha B, a letrinha M, a letrinha A e a letrinha B. Nós vamos usar essas iniciais pra gente poder completar as nossas palavras, tá bom? Como assim? A primeira imagem que tem lá no livro de vocês, que eu vou olhar aqui, ó. É uma meia, tá vendo? Tá vendo? Tem uma meia. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, ó. Nós vamos ter que usar o B, o E, a letrinha T. Oi, pode falar, minha linda. Quem é? Qual é a página, Tia Sandra? Olha aqui, ó. A próxima é o quê? Beijo, tá? Vamos completar qual aqui que nós vamos usar? O T, o A ou o T? Pra completar. Beijo. A outra, qual que é? Tricô. Qual que eu vou usar aqui dentro pra completar? Quem sabe aí? Isso mesmo aí. Eu vi a Vi gritando ali, ó. Me deixando a boca. O David gritou T. Isso mesmo. A letrinha T. Abraço, né? Qual letrinha que nós vamos colocar aqui dentro? Isso aí. Muito bom. Essa mesma letrinha. A... A 62. Vou colocar o nome. Essa daqui, ó. 62. A 62 é aquela que eu já tava falando lá no começo. Do teatro. Lembra que eu tinha mostrado com vocês? Que eu tinha feito o teatro. Eu fiz o meu aqui, ó. Pequenininho. Igual o pai, ó. Esse aqui, ó. É igual esse que tá aí, ó. Esse é igual esse aqui, ó. Eu tinha feito, ó. O papelão. Eu fiz. Não é pra vocês fazerem, tá bom? E aqui de cima, Temos aqui, ó. O TA grande. Tá vendo? Indústria de fábrica. Onde se faz os tecidos. Isso mesmo. Onde se faz os tecidos. Nós falamos sobre o TA, já que eu te explico pra vocês, né? No começo da aula, eu te expliquei de novo. Agora, nós vamos pra fase 63. Na fase 63, tá explicando pra vocês preparar o material de tecido. Por cor e por material. Tá bom? Porém, você já conhece, né? A lã, você já sabe que a lã é porquinha. Que aquela porquinha de vocês ela é bem porquinha. O jeans. Você sabe que o jeans é mais grosso. Aquela perrudinha, jeans que você diga ela tem um tecido mais grosso. Né? Você sabe das cores também que tem as cores. Tudo é branco. Porém, o que acontece? Pode ser tingido em várias cores. De diversas cores. Aqui no material de vocês já tinha sido pedido dois tipos de retalhos diferentes, né? Porque nós iremos separar eles por cores e pelo material. Porém, quem não conseguir o retalho, quem não tem o retalho, o que nós iremos fazer? Nós iremos desenhar. Tudo bem? Porque esse é um materialzinho que vocês já conhecem. Tudo bom? Aqui, ó. Por cima, cores. O que vocês podem fazer? Vocês podem desenhar aqui dois tipos de retalho colorido. colorido. Tudo bem? E aqui embaixo, material. Material, o que pode ser? Pode ser de lã ou pode ser aquele mais grosso jeans. Vocês podem desenhar também uma toquinha perfeita de lã. Pode desenhar também aquela jeans que vocês costumam usar também, que é um tecido mais grosso. Tudo bem? Podemos fazer assim. Já quem não conseguiu o material, para poder colar. beijinhos. Até a próxima aula. Na nossa próxima aula, nós iremos usar uma folha. Somente uma folha em torno de vocês. Tá bom? E, ó. Beijinhos. E até a nossa próxima aula, meus amores. Tá? Beijo. Beijo.